Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje foi o penúltimo dia da Semana Nacional de Consigliação, por isso a movimentação durante toda a manhã foi intensa na sexta vara da família no Fórum Enoque Reis. Depois de oito meses e alguns atritos, finalmente Francisco veio resolver a pensão alimentícia dos dois filhos. 20% do meu bruto, para ela receber, para as crianças. Ela queria 30% no início. Queria 30% no início, mas resolvemos ser 20%. O objetivo da Semana Nacional de Consigliação é desafogar a justiça. Todas as varas estão empenhadas em diminuir o número de processos, por isso em caso de acordo basta procurar a vara responsável pelo caso para marcar uma audiência. Carla tem uma filha de 15 anos, mesmo tempo em que busca o reconhecimento da paternidade. O problema é que o pai e o sogro já morreram, mesmo assim, hoje ela conseguiu resolver a situação. Vai mudar muito, porque ela vai ter o direito à pensão do pai dela, com esse reconhecimento, e o nome do pai, que é importante. A Semana Nacional da Conciliação começou na última segunda-feira e vai até amanhã. Dessa vez, a expectativa é resolver 11 mil processos, mesmo aqueles que perderem esta oportunidade, ainda terão outras chances. Nada estará acabado após a Semana de Conciliação. Ainda poderão ser designadas novas audiências de conciliação. O importante é a pessoa ter a consciência que conciliar é a forma mais rápida de solucionar os conflitos. As audiências podem ser marcadas das 8 horas até 1 e meia da tarde, de segunda a sexta-feira, no Fórum Enoque Reis. O governo do Amazonas vai investir 4 milhões e 200 mil reais em ações de combate à malária no Estado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. Manaus e mais 13 municípios são prioridades das ações de combate por conta do alto índice de infecção da malária no Estado. Para a utilização de combustível, de veículos, de motores de polpa e, inclusive, de mosquiteiro impregnado. Então, será repassado para o município e as ações serão coordenadas e fiscalizadas pela Fundação de Vigilância e Saúde e pela Secretaria do Estado da Saúde. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, de janeiro a novembro deste ano, no Amazonas, 63 mil e 700 pessoas foram diagnosticadas com a doença. E esse número, até o fim de 2015, pode chegar a 70 mil casos. A gente preocupa, mas esse é o comportamento da malária. À medida que realmente você tem interferências nas medidas de controle, à medida que você tem uma modificação do meio ambiente, seja ele social, seja ele no ambiente natural, você tem realmente um aumento da doença. Esse índice poderia ser menor se a enchente não tivesse atrapalhado as ações de combate ao mosquito nos municípios. Intensificar o diagnóstico precoce da doença, isso é muito importante. A pessoa que sabe que tem malária, ou está com febre, quer saber se é malária, tenha rapidamente acesso a isso. Principalmente na área rural, onde é muito comum, as pessoas às vezes com meses, semanas com febre e é malária. Então, saber se é rapidamente, interrompe, começa a tratar e interrompe a cadeira de transmissão, porque o mosquito, ele não tem malária. O investimento vai ser de 2 milhões e 700 mil reais, que serão repassados aos 14 municípios. As ações começam em dezembro e vão até 2016. O ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, visitou hoje a termoelétrica Mauá 3. A primeira fase só deve ser entregue no segundo semestre de 2016. A repórter Laila Pereira tem as informações. Marcela, a usina Mauá 3 é um dos maiores projetos do setor elétrico da região norte. Ela vai ser composta por 3 unidades geradoras, que vão transformar o gás natural em energia elétrica. Ela iniciou em 2012, paralisou por questões judiciais e reiniciou no mês passado. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, fez uma visita aqui ao local. O ministro falou ainda que com a usina em funcionamento, o Amazonas vai fazer parte do sistema integrado nacional. Atualmente, uma ordem judicial garante que o Estado fique fora do sistema. A primeira etapa da obra deve ser entregue no segundo semestre de 2016. O encontro discute, aqui em Manaus, o projeto Amazônia Conectada, realizado pelos governos estadual e federal em parceria com o Exército. A ideia é conectar os municípios do Amazonas por meio de tubos de fibra ótica. Detalhes do projeto são discutidos. Toda a parte técnica e os benefícios que devem ser gerados ganharam destaque. Cabos de fibra ótica vão interligar mais da metade dos municípios do Amazonas. A ideia era, inicialmente, convencer que era possível adequar uma tecnologia do cabo submarino para o ambiente amazônico. Então, esse projeto do Rio Negro, um projeto bem sucedido, que é a partir do qual nós conseguimos, inclusive, construir um programa do governo federal. Então, isso a gente considera que foi um sucesso. 43 cidades devem receber a rede de fibra ótica subfluvial. Isso vai possibilitar investimentos na área da educação, por exemplo. A gente vai poder ter um acesso mais qualificado com a Amazônia Conectada. E aí, poder desenvolver melhor os nossos cursos da educação à distância. A comunicação entre os municípios e a capital vai melhorar. Quando você leva uma infraestrutura como essa, você permite, primeiro, que as empresas que prestam serviço de celular tenham um backbone para chegar com o serviço de última milha ao usuário final. Segundo, conexão à internet, que é o que, basicamente, a população hoje demanda muito. A ideia é beneficiar 3 milhões e 800 mil pessoas. Agora, o nosso próximo passo, que seria mais desafiador, seria o Rio Solimões. Então, o Rio Solimões, ele sofre umas influências diferentes do Rio Negro. A gente tem a terra caída, temos troncos de árvores, temos ilhas que se movem. Até 2017, 7 mil quilômetros de cabos vão passar por 5 rios da região amazônica. A Universidade Federal do Amazonas realiza uma semana comemorativa aos 45 anos do ensino do jornalismo da Amazônia. A Universidade Federal do Amazonas foi a primeira a implantar o curso de jornalismo na região. De lá para cá, já são 45 anos. Esta semana, um fórum reúne acadêmicos, professores e egressos da universidade para um amplo debate sobre o ensino do jornalismo mediante os avanços tecnológicos. Então, eu posso estar, digamos, tecnologicamente, um ou dois passos atrás do que o SBT tem, por exemplo, mas eu estou preparando profissionais que daqui a pouco ele vai até, começa a trabalhar. A partir do momento que ele entra no mercado, essa, digamos, esse pequeno delay, esse pequeno atraso no que diz respeito à tecnologia, em 15, 20 dias, um mês, ele chega lá. Paulo está no primeiro período e optou pelo jornalismo porque acredita que pode transitar por várias áreas do conhecimento. Então, o jornalista, através das matérias, ele pode contribuir muito com a sociedade, dando o seu parecer sobre o que ele acha disso. A Cecília acredita que o sonho de se tornar jornalista está ligado a uma conduta ética, indispensável à profissão. Acho que o que faz um bom jornalista é aquele que se informa, que apura, que tem uma boa formação, que procura ser ético. E isso que me fez buscar o curso. Nos encontros, estes acadêmicos trocam experiências com egressos da universidade que hoje estão no mercado de trabalho. Antônio José, por exemplo, foi aluno da segunda turma de jornalismo da UFAM e agora é um dos mais respeitados professores da área. Penso que a gente tem esse dever, como universidade, de melhorar essa qualificação, essa capacitação, digamos, desse novo jornalista. Então, nós temos um caminho, não só de 45, mas de muito mais tempo pela frente. Marcela Rosa também passou pela Universidade Federal e agora dirige o jornalismo da TV em Tempo. A gente continua aberto a aprender e a trazer esse pessoal que sai da universidade para trabalhar com a gente, para melhorar cada vez mais a qualidade do jornalismo que é feito aqui no nosso estado. A programação dos 45 anos de jornalismo na Amazônia segue até amanhã, no auditório do Instituto de Ciências Humanas e Letras da UFAM. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto